Bem pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um atalho no teclado do controle remoto para algum aplicativo específico. Essa TV é LG 43Q75004K, uma TV de 2022 se não me engano. Você já vem com alguns atalhos pré-definidos, com botões específicos para Netflix, para M-Video, tem Disney, Globoplay, mas se você quiser criar atalho para algum outro aplicativo que não esteja aqui, você pode criar usando o botão Quick Access. Deixa eu tentar dar um poluso aqui, só um minuto. No controle remoto, tanto no controle remoto padrão quanto no controle Smart Magic, você tem aqui o botão, debaixo do zero, eu não tenho o Smart Magic, eu não sei se vai estar exatamente nessa posição, mas você tem, debaixo do zero tem escrito Quick Access, deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui. Atalho, debaixo do zero, eu tenho escrito Quick Access, acesso rápido. Esse botão, se você pressionar o botão zero e segurar, vai abrir uma opção para você escolher qualquer outro número, acho que de 1 a 8 ou 1 a 9, vamos ver aqui daqui a pouco, para você adicionar um aplicativo que quando você apertar esse botão e segurar, vai abrir esse aplicativo. Eu vou adicionar aqui o YouTube. Então vamos lá, vou pressionar o Quick Access aqui, o zero aqui, e segurar. Lá na tela já começou a rodar lá, está vendo? Beleza? Pressionar a tela lá, eu posso escolher realmente de 1 a 8, para ser um botão de atalho. Eu vou adicionar no 1 mesmo, vou apertar aqui o botão, a bolinha aqui no meio. Beleza? Aí aparecem os aplicativos e os outros recursos, as outras funções da TV que eu posso adicionar a esse atalho. Vou colocar Netflix, não, desculpe, Netflix não, vou colocar YouTube, que é um dos que eu mais uso. Pronto, pressionar aqui. Confirmar aqui no botão central, o botão central aqui, a bolinha aqui do botão central. Beleza? O canal agora, a letra 1, o número 1 agora do controle remoto, equivale ao aplicativo YouTube, se eu apertar e segurar, vai abrir o YouTube. Bom, vamos então sair. Vai voltar para a TV aberta, né? Vamos agora, vamos fazer um teste, se eu segurar 1 e manter 1 seguro e... pressionar 1 e manter seguro, você vai abrir o YouTube. Porque eu tenho, para eu chegar no YouTube aqui atualmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar a casinha aqui, né? Tem que apertar a casinha, que é o símbolo da casinha aqui, vai abrir o hub, né, de aplicativos, eu escolho o que eu quero abrir, né? Mas eu não quero ter que fazer isso, eu quero já ter uma tecla de atalho para isso. Vamos sair fora aqui então, e vamos testar para ver se deu certo aí. Vamos lá então, vou pressionar 1 e segurar, ó. Já vai direto para o YouTube, ou qualquer outro aplicativo que você queira, você pode colocar o navegador, outros que não estejam, já não tem atalho para ele, né? Então é isso, valeu, até o próximo. Por favor, assista os vídeos, curta, compartilhe, se inscreva no canal, compre o link da descrição, se vocês não pagam um centavo a mais, ajuda o canal a prosseguir. E vamos disseminar conhecimento e amor, gente, já tem muito ódio e ignorância no mundo. Valeu, até o próximo. Botão Quick Access, então, que fica debaixo da letra número 0, dá para você criar atalhos para aplicativos específicos, e talvez para outros recursos da TV também. Então é isso, valeu, até o próximo.